Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o professor José Erlan, estou trazendo para vocês aqui uma aula extremamente gostosa de assistir. Por quê? Porque eu vou apresentar para vocês o Triângulo de Pascal, que a gente, não sei porquê, a gente só vê esse triângulo lá no Ensino Médio, tá? É difícil uma escola mostrar já no Ensino Fundamental o Triângulo de Pascal. E por quê, pessoal? Eu não entendo muito bem, porque o Triângulo de Pascal traz tantos padrões ali dentro, né? E mesmo recebendo o nome do matemático Blaise Pascal, que é matemático francês, o Pascal conseguiu encontrar algumas propriedades importantes, porém, ele não foi o único matemático que trabalhou com esse triângulo. No Ocidente, na maioria dos países do Ocidente, utiliza o nome Triângulo de Pascal, mas você vai ver que no Oriente já tem outro nome. Na Itália, por exemplo, que é um dos poucos que não trabalha com o nome Triângulo de Pascal, é o Triângulo de Tartaglia, se não me engano. No Oriente já tem outro nome. Então, vocês vão entender um pouco desse triângulo. Eu vou mostrar aqui para vocês esses padrões que a gente pode utilizar em diversos assuntos da matemática, na probabilidade, na análise combinatória, na própria potenciação, tá? Mas voltado ali para produtos notáveis, que é um assunto que a gente vai trabalhar especificamente em um outro momento, tá, pessoal? Então, a gente vai trabalhar aqui com o quadrado da soma de dois números, o quadrado da diferença de dois números e também o quadrado da soma pela diferença. E eu vou apresentar para vocês também, junto com isso, o Triângulo de Pascal, que a gente explica muita coisa desse assunto, tá? Ou melhor, que a gente vê um padrão também, que é um padrão importante que a gente utiliza aqui neste assunto. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem da aula, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles amigos que vocês acreditam que vão gostar da nossa aula, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de assistir, dê feedback se você gostou do vídeo, se existe algum erro no vídeo. Bom, o espaço aqui dos comentários é de vocês. Vocês podem perguntar, vocês podem se apresentar, enfim. Vamos lá, porque é uma nova aula e eu espero que vocês gostem. Pessoal, depois da nossa vinheta, mais uma aula. E o que seria, então, antes de mostrar para vocês aqui o Triângulo de Pascal, eu gostaria que vocês enxergassem esses detalhes aqui. Eu tenho dois números, tá? É que eu não chamei, na verdade, quando a gente utiliza letras diferentes na álgebra, o costume, o comum, é essas letras representarem números diferentes. Se eu quero representar números iguais, eu coloco que A é igual a B, no caso, no nosso exemplo aqui, tá? Mas essa propriedade, ela serve também caso o A seja igual a B, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então, o que acontece aqui? Se vocês enxergarem, eu queria saber como é que essa expressão chegou a essa expressão. Muita gente decora essa expressão, tá? Como é que eu posso calcular esse valor? Lembre que a gente está trabalhando ou generalizando operações com números. Então, se eu tivesse aqui A mais B ao quadrado, pessoal, isso aqui nada mais é que A mais B multiplicado por A mais B. E se eu quisesse utilizar, ou melhor, calcular essa expressão, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui, utilizar a propriedade distributiva, onde eu multiplico A com A, que dá A ao quadrado, certo? Mais A com B, que dá A vezes B, não é isso? E agora eu vou para o B. O B multiplicado por A aqui vai dar A vezes B também, ou B vezes A, a mesma coisa, já que a ordem dos fatores não altera o produto, mais, então aqui, B vezes B é igual a B ao quadrado. Então, resumindo essa expressão, vocês conseguem observar que a gente tem A ao quadrado mais duas vezes AB, que é exatamente o que está acontecendo aqui, eu tenho dois fatores AB, e mais B ao quadrado. Então, a gente costuma decorar essa expressão da seguinte forma, quando eu tenho a soma de dois números elevada ao quadrado, pessoal, o que eu tenho aqui é o seguinte, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, o primeiro aqui eu estou dizendo que é o A, e o segundo é B, esqueça o sinal, tá? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E essa questão do sinal aqui, a gente vai ver com mais detalhes quando tiver negativo. Quando ele é positivo, toda expressão é positiva, toda expressão vai ter esse maisinho aqui, tudo bem? Então, esse detalhe é muito importante que a gente entenda, e quando esse expoente cresce, essa expressão vai crescendo também. Veja que aqui a gente tem uma, duas, três termos, e é sempre um termo a mais comparado ao nosso expoente. Se aqui é dois, então a gente vai ter três termos. Se aqui é três, a gente vai ter quatro termos, tá ok? Mas eu gostaria que vocês enxergassem um padrão importante conhecendo o nosso triângulo de Pascal. E que danado é esse triângulo, se você não conhece ainda? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 1 aqui, tá ok? O 1, e vou colocar um zero aqui e um zero aqui. Poderia colocar mais zeros aqui, mas um só do lado do 1 ali, dois no caso, já basta. E aqui no meio, entre o zero e um, eu vou colocar um número exatamente que é a soma entre zero e um. Então, aqui é zero mais 1 é igual a 1. 1 mais zero é igual a 1, tá bom, pessoal? Então, vocês já estão conseguindo enxergar parte desse triângulo. Aqui eu vou completar com zero para a gente somar, tá? Vou completar com zero e a mesma coisa, 1 mais zero é igual a 1. Então, esse número aqui vai estar sempre entre esses dois aqui de cima. Então, aqui 1 mais 1 é igual a 2. Vou colocar o 2 aqui. 1 mais zero é igual a 1. Show de bola! Então, eu vou completar com zero aqui, com zero aqui, para continuar a nossa soma. Então, aqui 1 mais zero é igual a 1. 1 mais 2 é igual a 3. 1 mais 2 é igual a 3. 0 mais 1 é igual a 1. Então, vocês estão completando com zero aqui e zero aqui, da mesma forma, e vocês já estão conseguindo ver um triângulo se formando aqui. Depois, a gente vai excluir esses zeros aqui, tá, pessoal? Não tem, a gente não vai precisar utilizá-los, porém, eles servem para a gente, para auxiliar na montagem do triângulo. Então, 1 mais zero é igual a 1. 1 mais 3 é igual a 4. 3 mais 3 é 6. 1 mais 3 é igual a 4. 0 mais 1 é igual a 1, né? Então, a gente já vê aqui também a nossa base do triângulo, que está ficando maior. E a gente poderia continuar aqui, pessoal, somando. Eu vou até fazer mais uma aqui, ó, se eu completasse aqui com zero e com zero, para finalizar, né? Então, 1 mais zero é 1. 4 mais 1 é 5. 6 mais 4 é 10. 4 mais 6 também é 10. 1 mais 4 é igual a 5. 0 mais 1 é igual a 1. Então, o que acontece nesse triângulo aqui é que aparecem várias propriedades que você utiliza em diversos assuntos, tá? Então, a gente pode excluir o zero aqui. Eu vou fazer isso. Vou excluir esses zeros aqui, que eles já nos auxiliaram. E a gente consegue ver o triângulo que, na borda dele, tá? Como se fosse o perímetro do triângulo, você vai ter um monte de 1s aí, tá? Então, aqui, ó, nesses lados aqui, a gente vai ter um monte de 1, tá? E, claro, na base, a gente vai ter esses números que vai mudando o padrão de acordo quando esse triângulo vai crescendo, tá bom? Então, o que é que tem de interessante neste triângulo? Pessoal, olha só. É muito importante que vocês enxerguem isso aqui como números. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 mais 3 ao quadrado, a gente pode, claro, fazer aqui 2 mais 3 é 5, 5 ao quadrado é 25. Mas esse resultado a gente consegue calcular também fazendo o seguinte, ó, o quadrado do primeiro, que é 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 9, certo? O quadrado de 3 é 9. Somando tudo isso aqui também vai dar 25. Então, eu quero que vocês enxerguem o que a gente está fazendo aqui dar certo com o número, já que a álgebra é uma generalização do que a gente trabalha com aritmética, tá bom? Então, pessoal, com isso, o que é que tem de importante desse triângulo, tá? Ou esse triângulo tem em relação ao assunto que a gente está vendo aqui agora? Pessoal, é o seguinte, olha só que interessante. Observe, eu vou mostrar um padrão aqui para vocês, que se a gente somar todos os valores de cada linha desse triângulo, por exemplo, eu vou somar dessa primeira linha aqui, tá? Essa primeira linha. Essa linha, se eu for somar todos os valores, vai dar exatamente o número 1. Convado amigo? Aqui eu tenho que 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é igual a 4. É um dos padrões desse triângulo. 3 mais 3 é 6, com 1 é 7, com 1 é 8. Aqui, 4 mais 6 é 10, 10 com 4 é 14, 15, 16 com os dois 1, 16. E aqui eu vou ter 20, 20, 30, 32. Olha só que interessante. Uma característica interessante desse, uma propriedade interessante desse triângulo é que a gente somando as linhas, os números que pertencem às linhas, encontramos aqui potências de 2. Por quê? Porque esse 1 aqui nada mais é que 2 elevado a 0, o 2 é 2 elevado a 1, o 4 é 2 elevado a 2, o 8 é 2 elevado a 3, o 16, 2 elevado a 4, e assim sucessivamente. Pessoal, olha só que importante, tá? E o mais importante ainda, e que você já está se perguntando, tá, mas o que esse assunto tem a ver com a nossa questão aqui? Tudo a ver. Pessoal, olha só que interessante. Olha só o que aparece aqui nesse expoente, o número 2, certo? Se a gente levar em consideração que aqui é a linha 0, porque a gente está trabalhando com expoente, é a linha quando o expoente é 0, a linha aqui quando o expoente é 1, e a linha aqui quando o expoente é 2. Então, começando do 0, 1, 2. Aqui seria a linha 2. É essa linha que a gente vai se ligar por momento, tá? Por esse momento. Observe que 1, 2 e 1 está presente nesse esqueminha aqui. O que eu estou mostrando para vocês? Porque vocês vão conseguir montar isso aqui muito mais rápido. Em vez de você ficar decorando produtos notáveis, quadrado da soma, quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, lembre desse triângulo aqui, porque ele não vai ajudar só, não só nesse assunto, mas vai ajudar você em diversos assuntos, como eu já falei, dentro da matemática, tá ok? E em cada assunto, toda vez que tiver alguma coisa relacionada com o triângulo, eu faço questão de mostrar para vocês. Então, olha só. Observe que esse 1, 2 e 1 seria exatamente esses coeficientes. O coeficiente 1, o coeficiente 2 e o coeficiente 1. Se tivesse elevado ao cubo, olha só, a gente teria que olhar para essa terceira linha. Então, vai ter o coeficiente 1, 3, 3 e 1. Olha só, pessoal, 1, 3, 3 e 1. Olha só que interessante. E mais interessante ainda, eu consigo, com isso, vou apagar essa partezinha aqui, que é um exercício que eu vou fazer com vocês, que é bem interessante também. Com isso, com esse triângulo, olha só quão rápido fica o nosso cálculo. E como é que a gente faz isso? Se você tiver dois termos aqui, elevado ao quadrado, você pode fazer o seguinte, construa o triângulo, vá na linha que está o expoente, ah, estou na linha 2, coloque esses coeficientes. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, x mais y elevado a 2. O que é que você vai fazer? Você vai pegar ali, o 1, o 2 e 1, já que eu estou trabalhando com o expoente 2. Então, o 1, o 2 e o 1. Depois disso aqui, o que é que você vai fazer? Quem são os termos aqui? Ora, é o x e o y. O primeiro termo é o x, o segundo termo é o y. No próximo slide, eu vou trazer uma diferença aqui que vai servir também igual ao triângulo de Pascal, tá? Então, eu vou colocar os dois termos, x e o y. Então, eu vou colocar o x e o y aqui. Vou colocar o x e o y aqui. E vou colocar o x e o y aqui. Como a gente está somando os dois termos, então, tudo vai ser positivo, tá, pessoal? Isso aqui é um padrão também. A partir de agora, vem um detalhe. Veja, estou montando bem rápido essa expressão. Você vai ver que é bem rápido mesmo. Quando você tem a prática, você faz rapidinho. Como eu estou elevando ao quadrado, então, o primeiro termo, que é x, eu vou começar sempre com o maior valor do expoente, que é 2. e vou subtraindo por uma unidade até chegar em zero. Então, 2 menos 1 aqui vai ser 1. 1 menos 1 aqui vai ser zero. Então, sempre termina com zero. O que começou com 2 termina com zero. E o y vai começar com zero, vai ser o inverso. E vai somando uma unidade, vai acabar com o expoente que está aqui. Olha só, é o que está acontecendo aqui, mas vocês não estão enxergando ainda. Veja que eu tenho aqui zero, eu tenho aqui 1 e eu tenho aqui 2, tá? Quem não enxergou ainda vai ver que é o que está acontecendo aqui. Então, simplificando toda essa expressão, 1 multiplicado por todo mundo aqui, esse 1 a gente não precisa considerar aquele elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou ter aqui, pessoal, x². Qualquer número elevado a zero é 1, então, eu não preciso colocar aqui também. mais 2 multiplicado por x, multiplicado por y, mais 1 também, elemento neutro, x⁰ é um elemento neutro, porque vai dar 1, y². Veja que isso é a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu só mudei as letras, tá? Só utilizei o x e o y, não mudou em nada. Da mesma forma, trabalhando com os números ou trabalhando com expoente diferente, a gente utiliza a mesma regra. Se o expoente é 4, vai acabar com 4, vai começar com 4, tá? O menor começa com 0, sempre vai somando até chegar em 4. E vocês vão ver que se tem 4 aqui, vai ter 5 termos aqui. Então, é um padrão que é interessante desde já, a gente já conhecer, tá? Porque é um assunto que não é difícil, tá, pessoal? E que faz muita diferença no seu aprendizado, tá bom? Então, esse pequeno exercício aqui, eu trouxe para mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu tenho um número aqui, 21², muitas vezes, a gente não sabe, tá? A gente não sabe o que é calcular a potência de um número. Mas a gente sabe calcular a potência de um número que está próximo dele. Por exemplo, 20. 20² é 400, porque 20 vezes 20, 2 vezes 2 é 4, com os 2, 0, 400. É 400. Então, a gente conhece que o expoente de 20, ou seja, eu poderia colocar aqui, ó, 20 mais 1 elevado ao quadrado. E calcular rapidamente, quando eu tenho essa prática, eu calculo rapidamente a potência de 21. Por quê? Porque vai ser o quadrado do primeiro, que é 400, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, como se você tiver essa prática aqui, você vai lembrar, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, vai dar 40, certo? 2 vezes 20 é 40, 40 vezes 1 é 40, mais 40, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, eu tenho 441, é exatamente o 21 elevado a 2. Beleza, pessoal? Vem aqui que agora eu vou mostrar o quadrado da diferença. Então, pessoal, olha só, eu trouxe aqui o quadrado da diferença de dois números. Eu trouxe aqui um exemplo também um pouco diferente do que a gente viu anteriormente, mas vou mostrar para vocês como é que funciona. E já desenhei o triângulo aqui, tente desenhar esse triângulo, pois muita gente sempre está descobrindo aí, pessoal, um padrão diferente. Por exemplo, se você pegar uma diagonal nessa diagonal aqui, você vai ver os números inteiros, ou melhor, os números naturais, que são inteiros também, só que inteiros não negativos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4 também. Se você pegar, por exemplo, uma sequência de números aqui na diagonal, por exemplo, parei no 3, esse número que está um pouco à direita do 3 aqui abaixo, é exatamente a soma desses termos que eu peguei aqui, qualquer. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar essa soma aqui, 6 com 3 é 9, 9 com 3 é 10. O 10 com certeza vai estar aqui. E é exatamente o 6 com 4 é igual a 10. E isso vai acontecer sempre. Então, existem diversos padrões nessa tabela. Por exemplo, se você pegar aqui 11, uma potência com base em 11. Se você pegar aqui o 11 elevado a 0, vai dar 1. O 11 elevado a 1, vai dar 11. 11 elevado a 2, vai dar o 121. 11 elevado a 2, elevado a 3, vai dar 1.331. E assim sucessivamente. Vocês, vai chegar aqui na quinta casa aqui, vocês vão ver que vai mudar um pouco esse padrão, mas é por causa das casas decimais, ou melhor, das casas que os números têm, o peso que os números têm, em cada posição. O sistema posicional do nosso sistema de numeração decimal. Mas, fazendo esse arranjo, também a gente chega nas potências de 11. E é muito interessante esse padrão. Então, esse detalhe do triângulo de Pascal, a gente vai ter uma aula específica mais à frente. Ok, pessoal? Eu estou só já mostrando, adiantando para vocês aqui, para aqueles que não conhecem, que a gente pode utilizar também na potenciação. Show de bola. Então, olha só, observando, observando, pessoal, a diferença entre, quando a gente tem a soma, e a diferença. A diferença está onde, pessoal? A diferença está onde, né? O que é que tem em comum, e o que é que tem em diferente dos dois? O comum é que os coeficientes são os mesmos. A diferença é o sinal. A gente sempre começa com o sinal positivo, e vai alternando. Então, aqui vai ficar negativo, positivo, se tivesse 3 negativo, o que é que está acontecendo aqui? Positivo, negativo, positivo, negativo. E assim sucessivamente, tá? Mas os coeficientes continuam o mesmo, a questão do A e B, A e B, continua o mesmo. E agora, eu vou utilizar aqui um exemplo diferente para vocês. Olha só, como é que a gente resolve isso aqui? Da mesma forma. O que é que eu vou fazer? É elevado a 4? A gente vai ter um pouco de trabalho, mas tudo bem. Eu acho que eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Eu vou mudar, vou tirar minha telinha aqui, para a gente ter espaço aqui, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, pessoal, vamos colocar, tô com quem os termos aqui, elevado a 4? Então, vai ser exatamente essa linha aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Lembrando que a gente tem a linha 0, né? A linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. A gente vai pegar esses coeficientes aqui, ó. Então, 1, o 4, vou pegar aqui também o 6, e o 4 de novo, e o 1. Beleza, tem 4, então vai ter 5 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Outra coisa, o que a gente vai pegar agora? Antes, no exemplo anterior, eu peguei x e y com vocês, não foi? Só que agora, eu não vou pegar o x e y, eu vou pegar, é o primeiro termo e o segundo, pessoal. Primeiro termo e o segundo, tá? Então, o primeiro termo é 2x, ó. Então, eu vou pegar o 2x e o segundo, que é y. Primeiro termo, 2x e o segundo, que é y. Primeiro termo, 2x e o segundo, que é y. Lembrando que está todo mundo se multiplicando aqui, tá? Primeiro termo e segundo, primeiro termo e o segundo. O primeiro termo, a gente, eu já mostrei para vocês, que a gente vai sempre começar com o expoente maior, que é 4. Aí, vai diminuindo. Aqui vai ser o 3, aqui, pessoal, vai ser o 2, aqui vai ser o 1, e aqui vai ser o 0. Beleza? O 0 ali. Show de bola. Agora, a gente vai fazer o seguinte, o y, ele vai começar com 0, aí ele vai com 1, vai com 2, depois 3, e termina com 4, que é exatamente o valor que está aqui. Tranquilo? Então, começa com 4, acaba com 0, começa com 0, acaba com 4. Sempre começando com o maior expoente aqui, que é o expoente que está aqui, e finalizando aqui com 0 e com o maior, ou com o expoente que está aqui. Beleza? E agora o sinal. Bom, eu falei que o primeiro é sempre positivo, primeiro positivo, segundo negativo, depois a gente vai dar uma melhorada nesse aspecto aqui, tá? Mas o padrão é esse. Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá bom? Começando sempre com positivo, e vai alternando depois. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente vai fazer a nossa conta bem rápida aqui, ó. 1 vezes 2 elevado a 4 é 16, x elevado a 4 é x à quarta, né? Então, isso aqui é uma propriedade que a gente aprendeu em aulas anteriores. 1 vezes tudo isso aqui, né? O elemento neutro, aqui também é o elemento neutro, porque vai dar 1. Então, vai ficar 16 x elevado a 4. Aqui, pessoal, menos 4 vezes, aqui vai dar 8 x ao cubo, mais 8 vezes 4 é 32. Então, vai ficar 32 x ao cubo multiplicado por y, porque y está elevado a 1. Mas, aqui, 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 6 é 24. Então, 24 x elevado a 2 y ao quadrado. Aqui, pessoal, olha só como a gente fez rápido isso aqui, né? Então, 2 elevado a 1 é 2, 2 x, 4 vezes 2 é 8. Eu vou até colocar aqui, ó, 8 x y elevado ao cubo, mais quem? 1, agora aqui, né? É o elemento neutro, então, não precisa utilizar. 2 x elevado a 0 também é 1, então, não precisamos utilizar. Mais y elevado a 4. Pessoal, olha só que maravilha! Como a gente fez rápido essa conta, sem precisar ficar decorando, tá? Ficar decorando aquilo que a gente aprende lá em produtos notáveis. A gente pode, que é muito mais interessante, pelo menos do meu ponto de vista, conhecer o triângulo, tá? De Pascal. Além de conhecermos aqui várias propriedades, a gente consegue aplicar em assuntos que são trabalhosos, dependendo do como a gente vai trabalhar. Tá bom, pessoal? Então, vem aqui que eu vou trazer mais detalhes para vocês. Não fuja, fique aí. Bom, aqui a gente vai falar do quadrado da diferença. Deixa eu aparecer aqui, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com o quadrado da diferença. O quadrado, desculpa, da soma pela diferença, tá? Que costuma cair umas questõezinhas aí, que, dependendo se a gente lembra dessa propriedade, tá? A gente, essa propriedade acaba ajudando a gente demais. Estou dizendo o seguinte, ó, se você tem um quadrado de um número menos o quadrado de outro, por exemplo, se eu tivesse aqui, é, 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Você pode, claro, tá? Isso aqui é apenas, é, para determinadas situações que podem facilitar a sua vida, como vocês vão ver, vão ver aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês uma questãozinha que caiu na UBMEP. Tem aqui 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado. E já caiu diversos concursos, tá bom? Essa mesma situação, uma questão bem parecida com essa. Pessoal, eu posso, claro, fazer 16 menos 9, né? 16 menos 9 vai dar o resultado aqui, tranquilo. Mas, eu gostaria, por exemplo, aqui vai dar 16, ó, vou até colocar aqui, 16 menos 9. Isso aqui vai ser igual a 7, concordam comigo? É igual a 7, né? E, eu posso fazer essa conta aqui de outra forma. Eu posso pegar o 4, somar com 3, e multiplicar por 4 menos 3. Olha só que interessante. 4 menos 3 é 1. 1 vezes 7 é 7. Mesma continha, e de uma maneira bem rápida, tá? Ou seja, eu somo e multiplico pela diferença entre eles. Eu somo eles e multiplico pela diferença deles. E eu consigo calcular a mesma expressão, o mesmo valor, da mesma forma, tá? Isso se dá, se você pegar, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso para vocês, tá? Aparece sempre assim para vocês. Eu tenho aqui um produto, uma diferença do quadrado de dois termos. Aí, a gente sempre decora daqui para cá. Ó, a mesma coisa que eu multiplicar a soma deles pela diferença deles, não é isso? Mas, é muito interessante vocês enxergarem daqui para cá também. Se vocês têm aí a soma de dois números multiplicado pela diferença dos mesmos números, vocês podem calcular essa expressão, da seguinte forma, elevar o primeiro ao quadrado e subtrair pelo segundo ao quadrado. Tá bom, pessoal? E vocês vão ver que, utilizando aí a propriedade distributiva, aquilo que a gente viu no primeiro tópico aqui, vocês vão chegar exatamente nessa expressão. tentem praticar, né? É uma forma até interessante de estudar, praticar, enxergar, fazer. Peguem sempre, toda vez que vocês estiverem aí assistindo uma videoaula, não só minha, de qualquer pessoa no YouTube, de qualquer assunto, peguem um caderninho, utilize, façam resumos, resolvam os exercícios antes do professor resolver, pratique, torne o seu processo mais ativo, tá? Senão você fica sendo apenas um receptor ali, e acaba que, em algum momento, isso aqui vai se passar, vai esquecer, você vai esquecer. Pratique, sempre pratique. É uma forma até de resumo. Muita gente faz resumo para estudar, não é isso? Mas está comprovado também, que, quando as pessoas praticam, tem muita gente que só faz exercício, 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 né? Aí, muita gente pergunta, tá, mas você não faz nenhum resumo, para lembrar depois? Não, eu não faço nenhum resumo. O que eu faço é, praticar, fazer exercício. é uma forma de revisão, tá? Falando de resumo, uma forma de revisão, tá, pessoal? A revisão, a gente pode fazer em cima de um resumo, o pessoal da humanas aí, das humanas, gostam mais, eu acredito, e o pessoal das exatas, que gosta mais da área de exatas, gosta mais de fazer exercício, praticar. E isso aí, é uma forma de revisão, tá bem? É um conselho, que eu dou para vocês também, e não se preocupe, se você não consegue fazer resumo, ficar escrevendo ali, porque, é, a gente sabe que, também fazer exercícios, é uma forma de revisão, tá? Então, olha só, essa questãozinha aqui, como é que vocês fariam? Qual dos números a seguir, está mais próximo de 0,899², menos 0,101², vezes 0,5? E aí, você poderia, claro, tá, pegar o 0,899², fazer o cálculo na mão, ali no braço, ser guerreiro, ou guerreira, e aqui também, no braço, depois multiplicar por 0,5 no braço, pode fazer tudo isso, mas, se você lembrasse, dessa propriedade, olha só, como, como, é, simples, né, ia ficar a sua vida, se você pegar o 0, você vê que tem um número aqui, elevado ao quadrado, menos o outro número, elevado ao quadrado, quando isso acontece, eu posso transformar, num produto, onde, eu vou somar eles, e subtrair eles, pessoal, quem é a soma, ó, eu vou fazer isso, só, eu vou pegar o 0,899, é, e somar com 0,101, elevar ao quadrado, não, né, já está ali, e multiplicar pela diferença deles, 899 menos 0,101, é isso que eu vou fazer, olha só, quanto vai dar, essa conta aqui, pessoal, vou fazer junto aqui, para vocês verem, 899, somado com 0,101, aqui vai dar 10, sobe 1, aqui vai dar 10, sobe 1, aqui vai dar 10, sobe 1, e a vírgula está aqui, ou seja, eu tenho o número 1, tudo isso aqui, pessoal, se transformou em 1, olha só, que interessante, vou multiplicar, claro, que a gente tem que lembrar, que tem o 0,5 ali ainda, tá, tem o 0,5, tudo isso eu vou multiplicar, por quanto, 0, ó, vou fazer essa continha aqui, aqui no cantinho, vou fazer aqui mesmo, 0,899, e vou subtrair, por 0,101, então, tem aqui, 8, 9, 7, 0,798, é isso, então, ó, eu tenho aqui, 0,798, multiplicado, por 0,5, veja que sua vida, já facilitou, um monte, não é isso, não facilitou, demais aqui a sua vida, facilitou, então, se tem alternativa, a gente fica até fácil, porque 0,5, não é 5 décimos, 5 décimos, aí pessoal, não é a mesma coisa, ó, aqui é 5 décimos, então, não é a mesma coisa, que eu dividir por 10, esse número, então, eu vou botar uma casa, vai ficar 0,0798, então, vou pegar esse número, e multiplicar por 5, vou fazer isso aí, tá, então, vou fazer essa continha aqui, ó, para não esconder de vocês, 0,0798, acho que vai caber aqui, vezes 5, isso aqui vai dar o que, ó, 40, né, sobre 4, 45, vai dar 49, aqui vai dar 35, né, com 4, 39, então, fica o 9 aqui, sobe 3, 5 vezes 0, 0, então, fica o 3, e 5 vezes 0, 0, então, fica 0,3990, né, então, ó, esse número aqui, pessoal, é, a pergunta é, qual dos números a seguir, está mais próximo disso aqui, então, quem é que está mais próximo de 0,399, observe, que seria aqui, o nosso 0,4, não é isso? Porque aqui a gente tem 0,39, então, o 0,4, seria a nossa alternativa, tá ok, pessoal? Então, eu trago para vocês aqui, mais uma informação importante do assunto em questão, tá? Vem aqui que eu tenho mais questões para vocês, fique aí. Vamos lá, pessoal, duas questõezinhas aqui, para a gente finalizar a nossa aula, olha só, qual o número natural que somado com o seu quadrado, dá 1.260? Muita gente recorre para resolver essa questão, da seguinte maneira, é, resolvendo assim, tentando montar uma equação, qual o número natural, eu vou chamar esse número natural de n, quem é um n, que somado com o seu quadrado, então, vou colocar aqui, que somado com o seu quadrado, quadrado de n, é n elevado a 2, dá 1.260, aqui que eu falei para vocês, tá? Se você está aí no ensino fundamental, e não estudou ainda equações do segundo grau, a gente pode resolver isso aqui, de uma outra maneira, tá? A equação de segundo grau, a gente utiliza ali delta e báscara, né? Se você ainda não aprendeu, é, a trabalhar com a equação de segundo grau, como é que você pode resolver uma questão desse tipo? Olha só a dica que eu dou, a gente pode utilizar aqui, é, a nossa, vamos decompor esse número aqui, 1.260 em fatores primos, olha só como a gente poderia resolver essa questão, 1.260 dividido aqui, como é par, posso dividir por 2, que é o primeiro primo, né? Então, 1.260 por 2, isso aqui, 12 vai dar 6, 6 por 2 dá 3, e 0, 0. Ainda é par, então, por 2 ainda continua, é 6 por 2, é 3, aqui, 3 vai dar 1, vai sobrar 1, que com 10 vai dar 5, beleza? Então, aqui, por 2 já não dá, porque não é par, só que a soma dos algarismos, 5 mais 1 é 6, 6 mais 3 é 9, então, dá por 3, porque é um múltiplo de 3. Então, eu tenho aqui, 315 por 3, aqui vai dar 1, vai descer o 0, não vai dar para dividir, eu coloco um 0, vai descer o 1, Então, vai ficar 1 com 5, 15, e isso aqui vai dar 5, é isso, pessoal? Então, aqui já dá com 3 ainda, porque 5 mais 1 é 6, então, por 3, aqui vai dar 3, que vai dar 9, sobra 1, vai dar 15, 5, e aqui, continuando aqui, eu já não posso mais dividir por 3, porque 5 mais 3 é 8, então, 5 por 5 daria, porque termina com 5, então, aqui vai dar 7 e 7, beleza? E aqui, 1. Então, pessoal, olha só o que eu tenho aqui, 2 elevado ao 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5, vezes 7. Pessoal, equação, quando vocês têm uma igualdade, um termo, termos de um lado, termos de outro, a gente tem que lembrar o seguinte, que eu estou querendo ver um padrão que acontece aqui, que está acontecendo aqui, eu estou falando do quê? Às vezes, a gente fica dificultando a nossa vida, quando aparece uma expressão do tipo, ah, x dividido por 2 é igual a 5 dividido por 2, muita gente multiplica em x, aí depois vai dividir de novo, mas não precisa, se esse valor aqui é igual a esse, quem é x? a gente não precisa fazer conta nenhuma, x é o próprio 5, porque, para eu ter uma fração igual a outra, os numeradores, já que os denominadores são iguais, os numeradores precisam ser iguais, tá? Então, aqui tem que ser 5, eu não preciso ficar multiplicando em x aqui, e é o que está acontecendo aqui, e vocês já vão ver o que eu estou falando. Por exemplo, eu poderia colocar n mais n ao quadrado, colocar o n como um termo comum, vou colocar o n multiplicado aqui, por quem? n dividido por n é 1, tá? Vou colocar aqui 1, mais n ao quadrado dividido por n é igual a n, tá bom, pessoal? Isso aqui vai ser quem? Vai ser 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Aqui que eu estou dizendo para vocês, que a gente pode enxergar dessa forma. Eu quero comparar um padrão, o que é que está acontecendo ali, para eu comparar os números. Olha só, eu tenho um número e o seu sucessor, por exemplo, se eu tivesse aqui 10, aqui seria 11, se eu tivesse aqui 12, aqui seria 13. Será que eu consigo ver um padrão dessa forma aqui? Vamos ver, olha só, se eu multiplicar o 5 por 37, aqui é a tentativa, tá? 5 vezes 7, isso aqui é 35. Concorda comigo? E aqui, pessoal, 4 vezes 9 é 36. Olha só que interessante, eu tenho 36 e 35 aqui. Será que o 36 e o 35, a gente já consegue enxergar que um é sucessor de outro? Então, como é que eu faço para fazer essa multiplicação aqui? ou organizar? Então, o n aqui seria o número menor, que é 35. Então, eu tenho aqui n multiplicado por, vou colocar aqui n mais 1, tá? É igual a isso aqui. Ou também, n multiplicado por n mais 1, para ficar mais fácil a visualização, é igual a 35 vezes 36, vezes o seu sucessor. Não é isso? Ou seja, quem é n? Pessoal, quem seria o n? O n é o próprio 35. Então, número natural, que somado com o seu quadrado, dá 1.260, é o 35. Pegue aí o 35, eleva o quadrado, certo? E depois some com ele mesmo, vai dar 1.260. Tranquilo? Eu vou trazer aqui mais uma questãozinha, com esse detalhe, para vocês, para vocês verem que dá certo. Olha aí, para dificultar um pouco mais, o número 252, é o resultado da soma entre, é, da soma entre, aqui seria o quadrado e o cubo de um número, tá? Deixa eu só editar aqui, tentem fazer aí, é o meu conselho, entre a soma, é o resultado da soma entre, o quadrado, ó, o quadrado e o cubo de um número, pessoal. De qual número estamos falando? Vamos lá, vamos lá, que essa questão não é difícil. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. O número 252, é o resultado da soma entre o quadrado, vou colocar aqui, ó, o quadrado, é, vou chamar de N, o quadrado de N, mais o cubo de N, isso aqui vai dar 252. Muita gente pode recorrer aí, para equações, mas a gente pode resolver, nessa, é, com esse método que eu mostrei para vocês. Então, vou pegar aqui o 252, e vou decompor ele. Olha só. Vou pegar aqui, como é par, vou dividir por 2. Então, 2 por 2 é 1, 5 por 2 é 2, sobra 1, vai dar 126. Então, por 2 aqui, vai dar 6, 63. Aqui, por 2 não dá, mas por 3 dá. Então, aqui vai dar 2, 21. Aqui, continua por 3, porque a soma vai dar um múltiplo de 3. 21 de ir por 3, aqui vai dar 7, não é isso? E 7. Então, eu tenho aqui, pessoal, 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 7. Olha só que maravilha. Então, como é que a gente pode fazer essa continha aqui? Lembrando que eu tenho aqui termos em comum. Eu posso colocar o N2 em evidência, né? A gente, se você não trabalhou ainda, a gente vai trabalhar isso aqui, em uma aula específica, mas imagine o seguinte, se você não entendeu essa parte aqui. Vamos imaginar, olha só, como a álgebra está interligada com a aritmética. Se eu tivesse aqui, 2² somado com 2³, beleza? Você deve concordar comigo, que isso aqui, o resultado tem que dar o seguinte, 4 mais 8, que é igual a 12, não é isso? Só que eu posso utilizar alguns artifícios aqui. 2², eu vou deixar 2². 2³ é 2² vezes 2, 12 elevado a 1. Concorda comigo? E olha só que interessante, o que é que tem em comum aqui? Eu tenho N², e o N², ou seja, 2² e 2². Eu posso colocar ele em evidência e fazer o seguinte, eu estou voltando de uma conta que utiliza a propriedade distributiva. É esse olhar que eu gostaria que vocês, eu sempre falo, tente enxergar também sempre a volta. Por exemplo, vocês já vão ver a volta. 2² dividido por 2² é 1. Não é isso? Mais 2² vezes 2, dividido por 2². Eu tenho isso aqui, pessoal. 2² vezes 2, dividido por 2². Eu posso simplificar, isso aqui vai dar 1. Então, vai sobrar 2. Então, aqui vai ficar 2. Tá bom? Então, observe que eu tenho aqui 3 vezes 4, que é 12. O resultado vai dar o mesmo. E observe que, se você fizer agora, vamos fazer a volta. 1 vezes 2² é 2², mais 2 vezes 2² é 2³. Vai dar exatamente esse valor aqui. Tá bom? Eu gosto muito de explicar essa parte aqui, porque, às vezes, a gente fica preso a métodos só de um lado, mas, às vezes, a volta também é verdadeira. Então, aqui, continuando a nossa conta, eu tenho o seguinte, n²... Aqui eu não tenho n² vezes n, que vai dar n³. Então, n² dividido por n² é 1. Mais, ou seja, mais com mais é mais. Não é isso? n³ dividido por n², eu tenho a divisão de mesma base. Repete a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 é 1. Então, fica isso aqui. É igual a quem, pessoal? Olha só. 2² vezes 3² vezes 7. Beleza! Então, agora, aqui, a gente tem um outro padrão que eu falei para vocês, que aqui é aquela maravilha de você ficar treinando, você ficar tentando enxergar padrões. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui observando dessa forma? Pessoal, é interessante vocês enxergarem essa continha. É o seguinte, eu tenho um quadrado de um número, somado com o seu sucessor. Eu tenho um quadrado de um número somado com o seu sucessor. Dá para enxergar isso aqui? Não sei. Vamos ver. Aqui eu tenho 7. E aqui, se você multiplicar o 3² por 2², é tentativo. Aqui é 4 vezes 9, que é 36. Olha só que maravilha! Se você já conseguir enxergar esse padrão. Eu tenho 36 aqui, eu tenho 7. Um número ao quadrado vezes o seu sucessor. Quem é o quadrado de 36? 6 é 6, pessoal. 6² vezes o sucessor de 6, que é 7, dá 252. Ou seja, quem é o n²? Quem é o n? O n é o próprio 6. Então, eu gosto muito de mostrar esse tipo de contas aqui para a gente entender que quando a gente aprende algumas ferramentas matemáticas como equações, produtos notáveis, isso aí serve para você ter mais uma bagagem, mais uma carta na manga. Não quer dizer que é a única saída. Você é com sua astúcia aí, tá? É que vai conseguir encontrar caminhos que podem ser mais simples. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero vocês também na nossa próxima, no nosso próximo encontro aqui no canal. Deixe nos comentários as dúvidas, sugestões que vocês têm aí, tá? Se apresentem também. Eu gostaria de conhecer vocês, saber para que vocês estão estudando, o que vocês estão buscando e sonhando. E não desistam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Valeu!